Gente, defina uma política de trabalho clara, olha aqui, eu anotei coisas aqui pra não esquecer, né? Qual vai ser a comissão? Como é que vocês vão passar as vendas? De quanto em quanto tempo ele vai te passar as vendas? Hoje com a Lê, o que a gente faz? Ele passa diariamente as vendas dele. Ele vendeu, ele fotografa e já passa pelo WhatsApp. E outra, o que que acontece? Hoje o que que a gente faz? O nosso representante, ele não trabalha com pronta entrega, ele trabalha com pedido, né? Então é diferente, ele passa o pedido e a separação é toda aqui na fábrica e a gente que envia pro cliente e faz a parte de faturamento, tá? Antes o representante recebia, ah, os cheques, né? Naquela época ele não andava com maquininha de cartão, então assim, ele que recebia os cheques ou se fosse à vista e só nos acertos que ele vinha e trazia. Então agora o que que a gente faz? O nosso representante não trabalha com pronta entrega e eu não tô dizendo que não possa funcionar com pronta entrega, porque eu acho que sim. Muita gente trabalha assim e super funciona, gente. Eu acho que sim, só que eu acho que é interessante a parte de faturamento ficar com o escritório da fábrica, entendeu? Contigo. Então tu pode, tu mesmo, gerar os boletos ou o cliente encaminhar os cheques direto pra ti, porque isso vai agilizar o tempo, entendeu? Pra ti, qualquer... Ou o representante ter uma maquininha de cartão e já passar, maravilha, entendeu? Então tem que ter algumas coisas pro teu fluxo de caixa funcionar, tá? Então assim, aí combinar direitinho como é que vai ser pagamento de comissão, quanto ela vai ser, como vai passar as vendas, né, os cadastros dos clientes, como vão ser os pagamentos dos clientes, troca, reforma, todas essas coisas tem que ficar clara e não é clara só pra ti. O representante tem que ter muita clareza de todas as coisas, tu tem que ter muita clareza de todas as coisas e o representante tem que passar com bastante clareza pro cliente dele. Todas as campanhas que tu vai fazer, o teu representante tem que estar sabendo, sabe? Então assim, ó, isso é muito importante. Não pode tu tá nos teus stories, que eu vou partir do princípio que tá todo mundo aí fazendo stories todo dia, bombando e nananã, e aí de fazer os stories dizer Ah, porque a gente tá com uma ação incrível pra atacar, blá, 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 blá. E o teu representante não sabeu ou não tá tendo esse tipo de ação, tá? Então isso tem que funcionar. A comunicação tem que ser única. E gente, com um grupo no WhatsApp isso tudo se resolve. Tá muito fácil hoje a comunicação.